Para mostrarmos a Festa do Peixe de Itapuã, temos que mostrar também alguns atrativos desta simpática vila, bem pequenininha e de ares interioranos, distante cerca de 50 quilômetros do centro da capital, Porto Alegre. Itapuã é um destino igualmente atraente para quem quer curtir um dia de sol com boa comida, música, lazer, esportes e a vista mais espetacular que se pode ter de um velho conhecido dos gaúchos, o Guaíba. Motociclista é alguém de espírito livre, que busca sobre as duas rodas descobrir a si mesmo através das paisagens que encontra. Sentindo na pele todas as mudanças da natureza e aprendendo a fazer parte delas e de pessoas que conhece nesta caminhada. Momentos e sentimentos que dificilmente podem ser traduzidos e na edição em 2019 da Festa do Peixe houve grande participação das duas rodas. Em comboio ordenado saíram da Vale Cross, revenda Honda, escoltados pela polícia rodoviária mais de 200 motocicletas e muitos outros de forma solitária ou em pequenos grupos se dirigiram a pequena vila de Itapuã. Abertura do Peixe houve grande participação das duas rodas. Abertura do Peixe houve grande participação das duas rodas. Abertura do Peixe houve grande participação das duas rodas. Abertura do Peixe houve grande participação das duas rodas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.